Deputado Jânio Mendes, que preside esse expediente, senhoras e senhores, Deputado Jânio Mendes, eu quero ser breve hoje, mas não menos indignado do que de outros tempos, de outros momentos. Hoje, acordei achando que a primeira página do jornal fosse retrato da imensa euforia do Rio de Janeiro com a vitória do Flamengo ontem, com um belíssimo gol do Elias aos 43 minutos do segundo tempo, mas, pasmem, o destaque não era esse, e nem poderia ser. O destaque era o Congresso Nacional. O destaque não era um belo gol, o destaque era um gol contra. Um gol contra a democracia, um gol contra a transparência, um gol contra as vozes imensas. e contundentes das ruas do Brasil inteiro. A absolvição, ontem, do deputado federal Natan Donadão, que já teve um nome difícil, que deve ser para não pronunciar. Mas, enfim, o deputado, deputado federal, que agora sem partido, mas foi do PMDB, de Rondônia, ele se encontra preso, preso, condenado. A acusação, condenado a 13 anos de prisão. Acho que ele vai ter dificuldade para comparecer na Câmara. Condenado a 13 anos de prisão. E condenado, por desvio de verba pública na época que era deputado estadual em Rondônia, de 8,4 milhões, investigado, julgado, condenado, preso e deputado. E aí, o seu pedido de cassação vai para o voto. Infelizmente, ainda, o voto secreto. Porque é uma afronta ao processo democrático a insistência na manutenção desse mecanismo de voto secreto. Todos os parlamentares que lá estão, estão para exercício de um mandato representativo. Eles representam um conjunto de opiniões. Não há qualquer argumento, sequer razoável, para manutenção do voto secreto. Porque o voto não pertence ao parlamentar. O voto pertence à sociedade. É fundamental que todos saibam em tudo aquilo que se vota e quem vota. E, aliás, quem também não vota. Então, é esse o grande problema que tem que ser debatido. O que aconteceu ontem é de dar vergonha à lenha. É inacreditável. E eu juro que me pegou de surpresa. Porque, mesmo esperando sempre o pior do Congresso, mesmo esperando sempre o pior do que prevalece hoje na política representativa, e nós conhecemos de dentro, sabemos o quanto é ruim, mas é importante que exista. Porque, em qualquer ditadura, a primeira casa que se fecha é o Parlamento. E é importante, por isso, fazer esse debate da transformação, para manter o instrumento importante da democracia, que é o Parlamento. Mas o Parlamento não pode servir a isso. O Parlamento não pode servir a esse tipo de negociata, a esse tipo de coisa indefensável. Indefensável. Eu quero dizer, deputados, que o seu donador, quando ele demorou a entender que ele tinha sido absolvido, porque até ele ficou surpreso, e ele disse o seguinte, soltou um grito assim, não acredito, não, deputado. Vou ter que chamar de deputado, né? Porque ele continua deputado. O deputado donador, o senhor pode acreditar, quem não acredita é a sociedade. Quem não acredita é a sociedade. O senhor pode acreditar, porque o senhor faz parte, inclusive, e representa muito bem essa canalhada toda que chamamos de vossa excelência. É isso. Não podemos generalizar. É verdade. E nem, por isso, irão utilizar a luta e o debate interno que se tem dentro de casa a casa legislativa. Mas, deputados, eu quero ler, foram 233 votos pela cassação. Então, tem 233 votos que o meu discurso aqui não cabe a esses deputados. E faço questão de dizer, 233 deputados federais fizeram o óbvio, o óbvio, e cumpriram minimamente com aquilo que lhe cabe. cada um desses 233 cumpriu com aquilo mínimo que se exige, que era votar pela cassação de alguém que está preso, condenado, por desvio de merda. mas, é importante dizer que 131 votaram pela absolvição, 41 se abstiveram, e 108 faltaram, faltaram. E aí, é claro que é possível que algum deputado que tenha faltado, tenha faltado por uma justificativa. O deputado Romário, por exemplo, do Rio de Janeiro, parece que passou por uma cirurgia, evidente que não poderia estar lá, está mais do que justificado. mas tem outros que não, tem outros que não, tem outros que talvez tenha faltado coragem para ser canalha. É incrível, mas talvez tenha faltado coragem para ser canalha. De ir lá e votar pela absolvição, porque nem para isso, nem para assumir o canalha que é, tem coragem. Então, faltam. Vai dizer que passou mal, vai dizer que na hora teve o imprevisto, mas não foi como se fosse um detalhe e faltava uma votação como essa, como se não tivesse que ter prioridade absoluta. E não estou dizendo que tenha alguma justificativa, agora, essa justificativa precisa ser dada. Eu acho que cada um desses cento, tem deputado do Rio de Janeiro aqui nessa lista. Cada um desses cento e oito deputados precisa dizer não foi por quê? Porque tem que ser dito, porque talvez seja pior do que aquele que foi e que votou contra a cassação. Ou seja, mais covarde, tão canalha, mas mais covarde. É isso que tem que ser dito. Então, eu fico pensando, e olha que o presidente do Congresso, deixou o painel aberto por duas horas e meia para ver se dava tempo de alguém que estava escondido nos gabinetes ganhar alguma dose de vergonha e ir lá votar. Ir lá votar, aparecer para votar. Mas não foi suficiente. Duas horas e meia era pouco tempo para tomada de consciência de entender que alguém que está preso porque roubou oito milhões dos cofres públicos não pode ser deputado. É isso de que a gente está falando. É inacreditável. Agora, quem perde não é só o Congresso, quem perde é o país, quem perde é cada um que está na luta. Eu fico imaginando, nesse momento, nesse momento de rebeldia, de luta, de todos os dias com passeata, com manifestação, com questionamento, nesse momento o Congresso é capaz de fazer um negócio desse. Nesse momento. Isso é uma certeza de impunidade. Isso é a certeza do clientelismo político, de saber que na próxima eleição vai comprar voto e vai estar eleito independente da opinião pública porque não se faz a reforma política devida nesse país. É a certeza que no seu curral eleitoral muitas vezes movido pela máquina pública, muitas vezes financiada por setores empresariais, vai se reeleger independente do absurdo e da pouca vergonha que representem. Porque é isso que está em jogo nesse momento. Isso me lembrou do Cari Jânio Mendes, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro há pouco tempo tinha vereador preso por envolvimento com milícia e outras coisas. E a Câmara não teve coragem de votar a cassação. Sabe o que fizeram? Registraram as faltas e depois ele perdeu o mandato pelo excesso de faltas. Claro, ele estava preso. E aí ganhou o fato e saiu. Isso é uma vergonha? Não tem coragem de caçar politicamente? Fica contando as faltas? O sujeito está preso, é óbvio, não vai aparecer. E aí diz, olha, ele perdeu o mandato por falta. Não! faltou, foi vergonha na cara do conjunto de parlamentares que não teve coragem de caçar. Nós sabemos o quanto é traumático a cassação. Passamos por isso na Assembleia Legislativa na legislatura passada. Mas aqui conseguimos. Não conseguimos fazer com todos que mereciam. Alguns estão por aí. Nós fizemos com vários. Caçamos mandatos importantes aqui, envolvidos no esquema de corrupção do Bolsa e Escola, daqui de dentro, envolvidos em esquemas de corrupção do lado de fora também, principalmente o seu setor da Polícia Civil na época, que tinha que dar o representante. Que não representava a polícia, mas o que havia de pior naquele momento, ali dentro. Então, nós fizemos isso. Aqui nós conseguimos fazer isso. Sabemos o quanto é difícil e muito difícil. Mas, essa situação de ontem, vivida pelo Congresso, tem que ser dita. Tem que ser exaustivamente denunciada. para que não se permita a generalização, para que não se permita um olhar apodrecido sobre todo o processo representativo, porque aí quem perde é a democracia e aí quem perde somos todos nós. E isso a gente não pode permitir. Então, esses 108 ausentes, para além dos que foram, dos 131 que votaram contra, esses 108 ausentes, cada um deles precisa dizer naquele momento o que estava fazendo para saber se o que faltou foi coragem para assumir o canalho aqui. Obrigado.